Oi gente, já chegamos onde? Aqui ó, na nossa rádio em São Paulo 94.1. A partir das 7 horas tem música, informação, prestação de serviço, vai ter previsão do tempo, temperatura para todas as regiões do Brasil aqui em 94.1. Já sabe né, fora de São Paulo é só baixar o nosso aplicativo, nossa rádio 94.1 São Paulo, tá bom? Bom, falei música, informação, tem o tema né, e o de hoje é o seguinte, na sua opinião, qual foi a melhor coisa que inventaram, qualquer coisa né, sei lá, você ia falar o fogo, não, tudo bem, fogo, eletricidade né, que acontecia em 1750 com Benjamin Franklin, o rádio né, em 1895, a TV em 1844, tudo bem, vai, mas vamos trazer mais recente né, celular, boa invenção né, Ah, air fryer, gente é uma mão na roda né, quem tem sabe né, que mais, carros elétricos né, ai olha, os calorentos entenderão, ar condicionado gente, calor ninguém merece né, ah, o trabalho remoto né, coisas modernas da atualidade, o trabalho híbrido também, a internet, o whatsapp, enfim, na sua opinião, qual é a melhor coisa que inventaram, ah, quero saber, responde aqui? E aí E aí